Antes desta desgarrada, composta por quatro alunos, Antes desta desgarrada, composta por quatro alunos, Eu vi ser arrebatada uma linda peca de brunos. Eu vi ser arrebatada uma linda peca de brunos. Está uma noite animada, está um bonito serão. Está uma noite animada, está um bonito serão. E depois da desgarrada, tem mais uma arrematação. E depois da desgarrada, tem mais uma arrematação. Oh José, tu te enganas, digo isso que não lhes danho. Olha que o cacho de bananas é mais ou menos do teu tamanho. Olha que o cacho de bananas é mais ou menos do teu tamanho. A desgarrada no fio, para dar terminação. A desgarrada no fio, para dar terminação. É igual a um pedrinho, em cima da refeição. É igual a um pedrinho, em cima da refeição. A remata a noite inteira, oh Fábio, não cais em erro. A remata a noite inteira, Fábio, tu não estás em erro. 50 euros pelo Oliveira, ainda menos do que um bezerro. 50 euros pelo Oliveira, ainda menos do que um bezerro. 50 euros vou dar, sem feitiço, sem caborge. 50 euros pelo Oliveira, ainda menos do que um bezerro. 50 euros vou dar, sem feitiço, sem caborge. 50 euros pelo Oliveira, ainda menos do que um bezerro. 50 euros pelo Oliveira, ainda menos do que um bezerro. 50 euros pelo Oliveira, ainda menos do que um bezerro. 50 euros pelo Oliveira, ainda menos do que um bezerro. Eu cá só vou dar quarenta, porque ele tem pouco cabelo Eu quero fazer a troca e ver quem dá mais dinheiro Eu quero fazer a troca e ver quem dá mais dinheiro Por aquela galinha choca, que hoje veio do pesqueiro Por aquela galinha choca, que hoje veio do pesqueiro O Marcelo pica em vocês, porque é um exemplar bonito O Marcelo pica em vocês, porque é um exemplar bonito Trinta euros, um, dois e três, é o preço de um cabrito Trinta euros, um, dois e três, é o preço de um cabrito Eliseu estás enganado, a rematar no terreiro Eliseu estás enganado, a rematando no terreiro O cabrito está bem tratado, vale muito mais dinheiro O cabrito está bem tratado, vale muito mais dinheiro Cantadores como és, oh José, eu já fago Cantadores como és, oh José, eu já fago E quem por ti der só 10, acho que já está bem pago E quem por ti der só 10, acho que já está bem pago Aceitem o meu conselho, que está dentro do costume Aceitem o meu conselho, que está dentro do costume O cabrito é muito velho, que está cheio de velume O cabrito é muito velho, que já cheira muito a velume E o Fábio no começo é nove euros e sem balas E o Fábio no começo é nove euros e sem balas Porque isso é o preço de duas dúzias de cavalas Porque isso é o preço de duas dúzias de cavalas Mentira, amigos meus, pode ser que ele aprenda Mentira, amigos meus, pode ser que ele aprenda Porque o peixe de São Mateus Já não se encontra à venda Porque o peixe de São Mateus Já não se encontra à venda Eu sei que o povo aceita O que cantamos de frente Eu sei que o povo aceita O que cantamos de frente A arrebatação está feita E ninguém leva a gente A arrebatação está feita E ninguém leva a gente Já tudo a matamos Estes dois e mais eu Já tudo a matamos Estes dois e mais eu Acreditem que até pagamos Para levarem o elizinho Para levarem o elizinho A cantoria deste ano Foi paga por alguém das ondas A cantoria deste ano Foi paga por alguém das ondas Obrigado, Emiliano Que é neto do Chico Fona Obrigado, Emiliano Que é neto do Chico Fona O Tony tem bom coração Sobe ao palco na terceira Tony, tens bom coração Sobe ao palco na terceira Para levars uma ovação Do povo da tua fedeira Para levars uma ovação Do povo da tua fedeira O homem vai aparecer Porque é o homem cordeiro Ele vai aparecer Sabemos que é o homem cordeiro E antes da gente descer Temos que levar o dinheiro E antes da gente descer Temos que levar o dinheiro Um imigrante aparece E o seu contributo deu Feliz de quem não se esquece Da terra onde nasceu Feliz de quem não se esquece Feliz de quem não se esquece da terra onde nasceu Feliz de quem não se esquece Feliz de quem não se esquece o prédio as melhores pernas da festa mas tu vais ganhar o prédio as melhores pernas da festa nunca nada fez conquista mas puteira é seu torrão nunca nada fez conquista mas puteira é seu torrão que mesmo longe da pista está sempre no coração que mesmo longe da pista está sempre no coração ele só quis ajudar prova em que alope em o ar ele só quis ajudar prova em que alope em do ar e os que vieram cantar que ficam muito obrigado e os que vieram cantar que ficam muito obrigado nossa senhora nossa senhora que ajude grande filho da fedeira nossa senhora que ajude grande filho da fedeira e te dê muita saúde e a tua família inteira e que dê muita saúde e a tua família inteira agora os quatro povos mais um ponto empolgando e agora os quatro povos mais um ponto empolgando chamamos os três mordomos da comissão deste ano chamamos os três mordomos da comissão deste ano parabéns aos três rapazes ninguém fique diferente parabéns aos três rapazes pois ninguém fique indiferente porque foram muito capazes de levar a festa para frente pois foram muito capazes de levar a festa para a frente e fora da brincadeira minhas senhoras e senhores e fora da brincadeira minhas senhoras e senhores quero ouvir com esta bandeira tem estes estes caras valores quero ouvir salvas da sede tem estes caras flores foi uma boa atitude para nós é uma alegria palmas para a juventude que trabalha para freguesia palmas para a juventude que trabalha para freguesia e vamos mudar nosso plano na tentação nunca cai vamos mudar nosso plano vamos ir para outras praias que a comissão pro ano muda de calças para saias que a comissão pro ano muda de calças para saias para as senhoras muita sorte que trabalhem com alegria para as senhoras muita sorte que trabalhem com alegria que a festa seja forte e honra em a que a festa seja forte e honra em a freguesia eu sei que vão trabalhar mostrando os seus valores eu sei que vão trabalhar mostrando os seus valores não fiz questão de convidar destes quatro cantadores não se esqueçam de convidar destes quatro cantadores para mulheres vai medor é outra renda no pano para mulheres vai medor é outra renda no pano e e nós vamos nomear a comissão para o ano e nós vamos nomear a comissão para o ano ser vocês todos para o ano virem aí pelo caminho ser vocês todos para o ano virem aí pelo caminho a senhora madalena bando vêem-me um dinheirinho a dona madalena bando vêem-me um dinheirinho é com gosto imenso que no meio nos serão é com gosto imenso que no meio nos serão que a Magda Lourenço faz parte da comissão que a Magda Lourenço faz parte da comissão canto a Karina Pires e acho não tem canto canto a Karina Pires como cantar tão sobrando força para cumprir vai nas festas para o ano tem as forças para cumprir o dever das festas para o ano peço palmas da plateia na presente ocasião peço palmas da plateia na presente ocasião para a Sofia Correia que pertence à comissão para a Sofia Correia que pertence à comissão só vocês trouxem corajão e aumentam a nossa voz só vocês nos encorajão e aumentam a nossa voz por isso eu digo bem ajão por estarem junto de nós por isso eu digo bem ajão por estarem junto de nós o serão está terminado e na quadra de radeira o serão está terminado e na quadra de radeira deixe-me um abraço apertado a quem veio a veteira deixe-me um abraço apertado a quem veio a veteira a teus portos educadores que estão à nossa beira a teus portos educadores que estão à nossa beira a teus e a cúlias cantadores e a teus linda dureira Adeus com vagas cantadores, e adeus linda tuteira, adeus com missão de festas, planteia e tupadoras, adeus com missão de festas, planteia e tupadoras. Boa noite foram estas as quadras dos cantadores, boa noite foram estas as quadras dos cantadores. Obrigada. 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 Obrigada.